Vamos com o nosso resumo de hoje da Loto Fácil para você que está aí preparando o seu fechamento ou o seu desobramento para jogar na Loto Fácil 28-48. Antes vamos com o resultado do concurso 28-47. As dezenas sorteadas foram 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22 e 24. Ficando assim, a distribuição das dezenas de acordo com as suas linhas. Na primeira linha vieram três dezenas. Deu uma melhorada, porque essa primeira linha estava saindo poucas dezenas demais. No entanto, ainda a dezena 1 continua sumida. Na segunda linha tivemos quatro dezenas sorteadas. Na terceira linha, também quatro dezenas sorteadas. Já a quarta linha veio fraca, veio apenas com a dezena 18 aqui solterona. Então veio apenas com uma dezena. E a quinta linha, como sempre, continua sendo uma linha forte. Saíram três dezenas. Essa quinta linha vem sendo, no mínimo, três dezenas sorteadas aí a mais de seis concursos. Agora vamos com as nossas dezenas fixas para você que vai jogar na Loto Fácil hoje aí. Fazer aquele seu bolão aí com a galera. Vamos lá. As dezenas fixas de hoje. Vamos lá. Eu vou repetir a 01. A 01, ela falhou, como eu disse anteriormente, por quatro concursos consecutivos. Depois ela saiu uma vez e agora já está ausente novamente por dois concursos de novo aí. Então essa é uma dezena que tem sumido aí dos sorteios. A dezena 03, a dezena 03, está ausente a cinco concursos consecutivos. Ela falhou nos últimos cinco concursos. E a dezena 16, a dezena 16, ela está ausente aí nos últimos quatro sorteios da Loto Fácil. E a dezena 25, que também está ausente a três sorteios consecutivos aí, sem sair essa dezena 25. E as nossas dezenas eliminadas? As dezenas eliminadas serão as seguintes. A dezena 10. A dezena 10, ela vem sendo sorteada aí nos últimos seis concursos. Ela vem com uma sequência de seis concursos, sem falhar. A dezena 12, que também está sendo sorteada aí por seis concursos consecutivos. A dezena 15. A dezena 15 pegou uma sequência também. E ela foi sorteada aí nos três últimos concursos. E a dezena 24, que tem sido a campeã dos últimos sorteios aí. A dezena 24 vem sendo sorteada aí nos últimos nove concursos, sem interrupção. A minha sugestão para você que vai fazer os seus jogos hoje, é que se você vai fazer vários jogos, não deixe essas quatro de fora. Por quê? Como elas estão saindo bastante, faça um equilíbrio. Coloca uma em um jogo, uma em outra. Vai fazendo aí o jogo equilibrado para que você não deixe todas essas dezenas de fora. Também não aconselharia você jogar essas quatro dezenas aí em um só jogo. A mesma coisa com as dezenas fixas. Porque elas estão com bastante surpresas. Quem está fazendo análise está percebendo que essas dezenas aí, elas estão saindo meio que com uma grande sequência e, ao mesmo tempo, falhando com muita sequência. Vamos para as nossas sugestões de 21 dezenas para você que vai fazer o seu jogo na Loto Fácil hoje. As nossas 21 dezenas ficaram assim. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25. Agora, vai lá nos comentários. Deixarei para vocês nos comentários fixados uma sugestão de jogo com 15 dezenas. Aproveite e deixe a sua sugestão também. Deixe lá nos comentários. Agora, deixe antes das 19 horas para que eu possa também estar jogando aí os seus palpites. Se gostar, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu! Até a próxima e boa sorte!